Olá, meu senhor Felipe FM, meu amigo Mose, Consulaté e prestigiando aqui as ações do sindicato, mais uma assembleia importante e a participação da Consulaté, sempre essa parceria com o sindicato, fortalecendo também esse vínculo do campo, né Mose? Bom dia! Bom dia, J.C. Aqui estamos hoje na prestação de conta do sindicato de São Felipe, é um momento importante para os agricultores e estamos aqui, já desde 2016, fazendo um trabalho em parceria com o sindicato, que tem a total responsabilidade com o agricultor e está trazendo sempre projetos, políticas públicas para os agricultores, o acesso ao crédito, por exemplo, o acesso à documentação de imóveis, acesso à aposentadoria, então isso é importante para os agricultores, para aqueles que não veem, eu recomendo que nas próximas reuniões que venham prestigiar ao sindicato e dê conhecimento para lidar com a agricultura e entender o papel social que ele tem dentro do sindicato. A importância dessa parceria da Consulaté com o sindicato, como você citava aqui, né, desde 2015, né, então já é praticamente oito anos de parceria, né, a importância, né, para a Consulaté essa parceria, fala um pouco sobre a sua importância. Com certeza a gente consegue dar um desconto para os agricultores, né, através dessa parceria que a gente tem com o sindicato em regularizar seu imóvel, e é uma parceria sólida, né, a gente agradece muito aqui a Celso, né, que está na presidência hoje e sempre está nos acolhendo, né, para poder prestar o nosso serviço e gratidão mesmo a todo o trabalho dele. Agradecer a sua participação, o microfone da rádio sai sempre à disposição aí, né, ao mais que você está, fica montado, meu amor. Muito obrigado, a gente sempre está aqui, né, na comunicação também, que é um papel importante de levar os acontecimentos atualizados, né, para o município, para os assessores, para os leitores, né, até do blog, né, eu creio que tem um blog, e que leva as informações claras e transparentes para os clientes, né. Aí a participação do Monsenho de hoje conosco, né, que aconteceu até aí, né, participando, prestigiando aí, né, a Assembleia, né, aqui no Sindicato de Bairro de Organizadores, a Assembleia de Previsão Orçamentária para o ano 2024. Monsenho que continuar, nós vamos ouvir os participantes.